Em boa hora, o Executivo manda a essa Casa de Lei a regulamentação do Código Mineral. Já era tempo, porque nós temos uma legislação antiga, fraca, que data de 1967, que legislava em cima da maior reserva de minério do mundo. E isso era incoerente. Agora, nós vamos ter a oportunidade de debruçarmos sobre esse projeto de lei e estabelecermos critérios que condizem com a realidade de um país tão rico. Por isso, é muito importante a formação dessa Comissão Especial, que está sendo feita agora, e a presença do nosso partido, do PSD, com toda certeza, será muito marcante pela presença dos parlamentares que estarão nessa Comissão Especial. Iremos estabelecer critérios que ajudarem em muito esse grande avanço que há muito que nós esperamos, que é o novo marco regulatório da mineração. E aí E aí E aí Amém.